Música Eu estou com dois grandes amigos aqui, nós estamos batendo um papo super agradável. Vamos apresentar, vamos lá, o seu nome e a sua função dentro da Nuclep. Prazer, meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro mecânico e trabalho no setor comercial como engenheiro orçamentista. Sim. Então, Eduardo e? Rodrigo Ribeiro, eu sou engenheiro de orçamentação e trabalho com o Eduardo no orçamento de novas obras para a Nuclep. Ótimo. Agora, Rodrigo e Eduardo, o que é a Nuclep? Quem é que vai me responder? Quem pode começar, porque na verdade não é só um que vai responder, são os dois. Então, quem pode começar a falar o que é a Nuclep? Acho que o Rodrigo pode começar a falar. É, a Nuclep é uma empresa pública, que foi criada a princípio para atender o programa nuclear brasileiro. E no decorrer do tempo a gente diversificou o nosso portfólio de produtos, sempre de forma estratégica para a nação, atendendo os mercados de óleo e gás, os mercados de defesa, e agora, recentemente, além da área nuclear, agora recentemente a área de energia. Então, nós temos uma empresa que não é só defesa. Nós estamos falando só em tecnologia militar, segurança, nós estamos falando de energia, nós estamos falando de todo um desenvolvimento. Exatamente. O nosso intuito aqui de demonstrar na feira é mostrar exatamente o que a gente já fez no passado, qual o tipo de, principalmente na área da defesa, qual foi a nossa atuação, a nossa contribuição, e também mostrar os nossos projetos que nós estamos executando no momento, e também falar de perspectivas futuras, que é a nossa ideia. Então, assim, resumindo basicamente, no passado a gente já fez a construção dos cascos resistentes dos submarinos, os convencionais, né, hoje nós estamos trabalhando com a parte de fabricação da parte mais importante do futuro submarino nuclear, que é, no caso, nesse primeiro momento ainda é para o laboratório, para o CTMSP, a gente está fazendo a fabricação do bloco 40, que seria a parte, digamos assim, a parte mais importante desse protótipo, né. E, enfim, então a gente busca, a partir dessa qualificação, desse processo que a gente está fazendo de execução, a gente busca futuramente pegar o projeto também de fabricação do submarino nuclear. Seria o primeiro submarino fabricado aqui no Brasil. Então, no futuro e no presente, no CLEP, vou fazer uma redundância, está presente? Está presente, com certeza, e a gente busca sempre melhorar, desenvolver, capacitar nossos colaboradores também, para tentar contribuir aí para um futuro melhor também, para a nação aí, sempre focado no desenvolvimento profissional e também da nação. Gostaria de complementar? É, eu gostaria de complementar no sentido de, quem tiver mais dúvidas, né, pode entrar no site da Nuclep, que é o www.nuclep.gov.br, ali você vai ver todos os produtos que a gente já fabricou, né, toda a demanda que a gente está suprindo de forma estratégica para a nação. Sim, agora nós entendemos um pouco o que é a Nuclep. E eu pergunto, nós estamos aqui na sexta amostra BID Brasil. O que a Nuclep trouxe para essa amostra? Exatamente, tentar reforçar para toda a população envolvida, os interessados, reforçar a importância da empresa, mostrar toda a nossa história de tudo que a gente já participou, justificar a nossa existência, que eu acho que o segmento de defesa é muito importante, que seja realmente estatal e também buscar novos contatos, que é o nosso intuito aqui também. Falou algo muito importante, uma informação importante, justificar a existência. Eu gostei bastante disso porque ela é uma estatal, mas trabalha em prol de toda a sociedade e para mim é como se fosse uma empresa civil com todos os recursos, tecnologias, com todo o desenvolvimento que grandes empresas, até internacionais, possuem. Quando eu falo justificar, eu não falo mais nem justificar. Eu acho que está mais do que correto a criação de empresas assim, e eu acho que deveria ter mais investimentos. Sim, a Nuclep recebe investimentos, o nosso parque Fabril está sendo modernizado, existe o treinamento de toda a nossa mão de obra e a gente inclusive abriu agora recentemente uma parte da empresa para produzir torres para transmissão de energia. Então foi um investimento em maquinário muito grande ali e qualificação de pessoal. Então a Nuclep tem uma representatividade muito grande na indústria brasileira. Vai complementar? Eu creio que vai complementar, tenho certeza disso. Eu na verdade só tenho a fortalecer todos os argumentos que o Rodrigo acabou de nos colocar. Eu acho realmente que é uma empresa muito importante. A gente sempre procura, claro, com os recursos que a gente tem também, se virar porque também o recurso acaba sendo de certa forma limitado, porém a gente, até pelo fato do momento que a gente está vivendo de pandemia, enfim, a gente tenta manobrar essas situações realmente para conseguir contribuir mais ainda com o desenvolvimento dessa empresa e, consequentemente, desenvolvendo o país também. Acredito nisso. E como funcionário, eu quero deixar claro aqui o orgulho que eu tenho de fazer parte da equipe da Nuclep pela importância que ela tem no cenário nacional. Olha, eu posso dizer que eu conheço a Nuclep não tanto quanto eu gostaria, mas eu realmente tenho que marcar uma visita. Vou verificar essa questão com vocês até a frente, para mostrar mais detalhadamente, de uma forma bem mais completa a Nuclep, para que as pessoas entendam a necessidade de termos mais e mais indústrias no país, principalmente capacitar ainda mais pessoas para trabalharem na própria Nuclep. Não é isso? Exatamente. Além disso, eu acho que a gente estende, claro, o convite para vocês, vocês fiquem com muita vontade para participar, para conhecer exatamente, a gente pode mostrar para vocês cada detalhe, como que é o processo de fabricação, como é o processo de treinamento dos funcionários também, que é bastante interessante. E com relação às informações, até como o Rodrigo colocou, só para fortalecer essa informação, a gente tem muita informação bacana no site da Nuclep, e também no Instagram, nas redes sociais, a gente tem algumas informações bem interessantes ali. Então, fica o recado para todo mundo, nos siga nas redes sociais, e aproveite as informações, que tem muita informação interessante lá. Muitas informações interessantes, muitas conquistas, muito desenvolvimento que a Nuclep tem. Eu sigo a Nuclep na internet, divulgo, já fiz várias matérias deles, acho fantástico, importante demais. Agora, em vários momentos já falamos sobre redes sociais, passamos o site, mas eu gostaria de reforçar o seguinte, uma pessoa que tem vontade de trabalhar na Nuclep, existe essa possibilidade? Como é que funciona isso? Claro, a Nuclep, por ser uma empresa pública, é ter um concurso público, que ela abre, eventualmente, avendo a demanda de mão de obra, e quem tiver interesse de estar participando da equipe da Nuclep, é só ficar de olho aí na divulgação dos concursos, e fazer a prova, estudar bastante, e ser bem-vindo aí à nossa equipe. Vamos deixar um recado, para quem nos assiste, um recado da Nuclep para todo mundo. Bom, o meu recado, eu acho que é o seguinte, busque a informação, procure as informações que a gente disponibiliza nas redes sociais, na mídia, para vocês tentarem entender um pouco mais sobre a importância dessa empresa para o Brasil. Acho que o meu recado, o recado que eu tenho é especialmente esse, para vocês entenderem um pouco mais a importância, e a gente está aqui para tentar demonstrar para todo mundo que tiver interesse em vir nos visitar, vocês podem ficar à vontade em aparecer, que a gente vai ter o maior prazer de esclarecer. É, queria só falar sobre a importância estratégica da Nuclep, então a gente atua tanto na área nuclear, na área de petróleo, na área de energia, e agora na área de defesa. Sempre em produtos estratégicos, que existe uma complexidade tecnológica e logística de se fabricar. Então, a Nuclep é um suporte para o desenvolvimento tecnológico e industrial do Brasil. Então, é uma empresa que vale a pena estudar a atuação dela, através desses meios que foram citados pelo Eduardo, e mexer com o orgulho nosso brasileiro, porque é uma empresa realmente que tem a cara do Brasil e que mantém o Brasil no patamar que ela está hoje. Para encontrar a Nuclep, ele já tinha dito antes o site. Agora vamos ver se ele fez dever de casa, né? Vamos ver se ele fez dever de casa, vamos lá. Nuclep na internet. No site www.nuclep.gov.br. Então, e você? Por que não conhece um pouquinho mais a Nuclep? Vamos entrar lá no site. Visite.